pode ver a ração não, será que o bicho avisei rápido na ração? vem mijeiro né boinha? você vem mijeiro né? vou pegar aqui o outro aqui também estou botando seu enchimento pessoal, para matar chuva eu venho de buica agora vem correndo a ração eu quero avisei o bicho a ração avisei o bicho meu patrão cheque 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 está amassando né? está amassando né? começa a vergonha perfeito pessoal, agora eu vou em buica agora, acho que é umas 9 e pouquinho já daí eu vou tirar vou tirar as tábuas que eu enchi ontem enchi na chuva pessoal, debaixo da chuva ainda estou mexendo em concreto agora eu vou tirar o bicho a água nem está abaixando baixando aqui, mexendo a água nem está abaixando está limpinha, limpinha, transparente mesmo chovendo direto o bicho não beba água não dá uma olhadinha no meio aqui eu acho que não vai para frente não pessoal não por ser tabueiro mas porque está bem coberto duas coisas chuva demais chuva demais o adubinho que foi botado no pezinho dele foi pouco e chovendo demais isso aqui tem que espalhar para depois que espalhar colocar uma carrada de adubo mandar arar para misturar para poder plantar mas eu tentei né, o que der o que der um cozinhado de fava ou uma tabueira de imbi ou se der só a palha também está se vindo também né só tem uns pés aqui até que está mais ou menos direitinho a maioria está tudo amarelo amanhã a fogueira de São João vamos ver aí o que vai dar vou tirar as tábuas lá assim que eu tirar as tábuas eu mostro para vocês aí como ficou, como está ficando olha olha que maravilha de onda aí ó essas onda aí que dá muito oxigênio para os peixes vou tirar as tábuas lá pessoal aí eu filmo para vocês olha aí pessoal onde está ficando a carregadeira aí ó praticamente agora só encher e bater a lajinha aqui esse ferro aqui pega aqui direto também vou explicar para vocês bater o radier o radier junto com a lajinha do lado do outro cruzando mas ao menos assim ó olha aí olha aí olha aí a frentinha aí ó vou botar o pneu na frente olha aí ó mais ou menos assim né só que o pneu vai subir para ficar rento com em cima aqui ó olha aí olha aí olha aí pessoal é isso aí pessoal vou mostrando passo a passo para vocês aí de acordo com o que for dando certo para mim fazendo entendeu então muito obrigado fica todo mundo com Deus por aí que eu fico com ele por aqui tchau obrigado tchau